O que você tá segurando? Ai, deixa eu ver Oi! Era bichinho? Era bichinho que eu ia abrir Então é bom A rebelde tem que abrir ele aqui Você tá puxando? Mas tirando isso aí, para de doer, né? Bem Acho que sim Esse aí nunca foi tão claro Não sai, né? Volta quando passa Tá vendo? Tá vendo? Acho que é curioso Deixa eu te filmar ou que sabe? Tá vendo? Tá vendo? Hum, tá bom. Aí, estourou, olha. Agora acho que vai dar boa. Agora acho que vai dar boa. Ah, que dor do demônio. Qualquim vai doer, irmão? Muito! Não vai pôr no moral? Não vai pôr, que é verdade. Eu tô tirando álcool, irmão. Ai, gente, como é que eu tô conseguindo assistir isso? Veja se eu não tô anestesiado. Agora, você vai demônio. Deixa eu tirar na máscara de uma ponta. Aqui, agora eu cravei ele. Olha lá. Ui, é só... Ui, é só... Ui, é só... Eu não vivo, sabe? Olha, não tem ninguém. O que é isso, é? Olha lá, vem. Olha lá. Deixa eu ver aí. Ai, que dor! É um bicho? É um bicho, é? É um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho que tá me amando. Deixa eu comprar água oxigenada, né? É um bicho. Aquelas que borbulham. É, né? Borulhar o pé na tua orelha daqui um pouco. Tá devagar. Vai demônio depois que saiu. Já melhora, né, Éverton? Não, tô dito aí. Obrigado.